Salmo 50 O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Sei lá. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus corrais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as esferas do campo. Se eu tivesse fome, não o diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Ofereça a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas, ó ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca. Pois aborreces a correção e lances as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adultros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei. E em sua ordem, tudo purei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não façam pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus.